Música Conversamos agora com a deputada federal Aline Correa, curiosamente pelo estado de São Paulo. Aline, prazer reencontrá-la e explicar de cara porque pelo estado de São Paulo. Eu já, olá a todos da Sulanca News, Marcondes, é uma alegria estar aqui com vocês. Mas, na verdade, eu moro em São Paulo há quase 20 anos. E foi muito por acaso, eu estava no momento certo, na hora certa, fui convidada. E aí me elegi a primeira vez, agora fiz a minha reeleição, venho me consolidando no estado de São Paulo. Mas sempre com o meu coração aqui em Pernambuco, né? Cada vez que eu posso, nesses momentos, Semana Santa, São João, sempre que tem um tempo eu venho aqui dar uma corridinha, dar uma descansada, rever meus amigos, minha família. Então, lá a gente está fazendo um bom trabalho. Estamos nos consolidando muito na região ali de Campinas, né? E fazendo política no estado inteiro. Como é que anda a política de São Paulo? Como é que está, pra esse ano, a política municipal e a costura pra estadual já? Olha, a política em São Paulo tem uma polarização muito forte entre o PSDB e o PT. Agora, com esse novo partido do Kassab, outros partidos também crescendo muito, o PSB, o nosso PP, crescendo no estado. Então, isso é bom. Eu acho que é muito saudável sair dessa polarização do PSDB e PT, falar de um projeto novo pro estado. É, dificilmente, o PSDB ainda é muito forte no estado, né? O governador Alckmin tem feito um bom governo. Ele, possivelmente, será um candidato à reeleição. Ele é uma figura querida no estado. Agora, a população, a sociedade quer muito resultado de política hoje no estado de São Paulo. Então, é uma boa oportunidade pra se crescer outros líderes, se formar outros líderes. A gente agora vai, na disputa de 2012, na capital, tá todo mundo voltado pra capital, né? Entre o Zé Serra já se anunciou o candidato. O Kassab tá tentando colocar a sucessão de vice, né? Fazer pelo menos o vice, mas não faz o sucessor. O governo do Kassab não está bem avaliado hoje, no momento. Ele criou, fez uma participação muito forte, né? Na nacional, na criação do Partido Nacional. Mas, a nível municipal, ele realmente não conseguiu se consolidar pra fazer o sucessor. Então, possivelmente, vai estar entre PSDB e PT. E estamos vendo aí formar um bloco novo, PSB, PP, PCdoB, alguns outros partidos pra gente tentar fazer uma política diferente no estado. A gente sabe que a política de São Paulo era determinante para a política nacional e, sobretudo, para a eleição presidencial, né? São Paulo continua mantendo essa hegemonia. Por que, Aline? Olha, São Paulo é um estado onde tem a maioria dos eleitores brasileiros. É muito forte quando você junta São Paulo, o estado de Minas. Agora, o Nordeste, ele também vem se consolidando como um grande polo político muito forte. E eu acho que o governador Eduardo Campos tem se colocado muito bem como um líder do Nordeste. Então, eu acho que hoje, pra se pensar na presidência, se a própria Dilma quiser ir pra sucessão, ela tá muito bem avaliada em termos de população. Não sei se, pessoalmente, ela quer uma nova eleição, o quadro do PT, como é que fica o presidente Lula nessa questão nacional, se apoia ela pra uma reeleição. O governo dela tá bem avaliado pela população, mas tá tendo algumas dificuldades políticas. Mas é um bom governo, né? Ela tem sido uma grande gestora. Então, é muito cedo pra se falar de reeleição presidencial nesse momento. Mas eu acredito muito que uma liderança do Nordeste vai despontar nessa próxima eleição. Possivelmente, uma disputa num cenário maior, participando realmente num cenário político nacional. E São Paulo é muito importante por conta da quantidade de eleitores. São 40 milhões de pessoas só no estado de São Paulo. Que coisa, hein? E, pra dar uma finalizada, o seu recado pro pessoal da região. E que sempre que tiver alguma coisa no Congresso, voltado para os nossos interesses, que você possa ser mais uma voz forte em defesa de nossa gente, Aline. Eu digo sempre que Pernambuco tem 26 deputados federais. 25, realmente, de fato. E tem uma deputada que, com coração pernambucano, né? Tem Roberto Freire também agora, deputado federal pelo estado de São Paulo. Mas eu sempre procuro uma defesa muito forte. É um estado que vem crescendo muito, até acima da média dos estados do Nordeste. Eu estou sempre atenta para as políticas, para as necessidades de recurso, para que se traga maior desenvolvimento para a região. E eu adoro essa terra. Nasci praticamente aqui, fui criada aqui nessa região. Então, é muito importante que se faça políticas públicas que tragam qualidade de vida à população daqui, uma gente sofrida, uma gente trabalhadora, né? Que tem na política uma esperança de um meio, uma transformação de vida, uma educação melhor, uma saúde melhor. E é isso que eu faço, é isso que eu trago aí como mensagem para os próximos gestores de 2012. Cuidado com a nossa gente, faça políticas realmente que deem resultado à população.